Salve Androiders, parte 34 das melhores dicas, que antes do novo Ark sair, eu quero encerrar essas melhores dicas desse Ark Mobile que nós temos hoje. Esse Ark Mobile que ele não vai ser excluído, até então não ainda, depois que sair o novo. Pedro, que novo? Se você não tá sabendo, teremos o novo Ark Mobile em dezembro de 2024, tá pertíssimo mano. Mas eu quero finalizar essa série antes. A gente não pode finalizar ela sem antes domar um Titano. Então eu chamei o Fiel, um dos ADMs aqui do meu server, para a gente domar um Titano junto. E se liga nessa base aqui, né? Nessa aqui é a base dele, cara. Depois eu vou fazer um tour nessa base aqui, tá? Então não sai do vídeo sem ver o tour dessa base. Nós vamos domar um Titano, cara. E assim, não é uma tarefa fácil, sacou? Então nós fizemos aqui um Quetzal com quatro canhões, carregamos com muitas balas, e vamos atrás desse bichinho. Eu tô equipado, eu tô preparado com machado, picareta, caso precisa farmar alguma coisa rápido. Tô com gancho, tô com espadinha, doze, sangue, água, é isso. É o básico, acho que eu esqueci a comida, cara. E o ADM Fiel vai junto comigo, mano. Nós avistamos um Titano aqui perto e a gente vai revezar. Uma hora vai eu um pouco no Quetzal, hora ele atira, hora eu e assim a gente vai revezando. Domar um Titano não é tão difícil, mas exige muita paciência, cara, mas muita mesmo. Eu já domei um Titano, mas foi há muito tempo. Aqui, achei, achei, achei. Foi há muito tempo. Tem um vídeo no canal onde eu ensino como é que doma, tá? Porém, nessa série aqui eu nunca fiz. Eu fiz, eu fiz essa doma há muitos anos ao vivo, enquanto eu jogava ao vivo Ark junto com a minha tribo da época. Dessa vez eu quis fazer junto com o Fiel. E aqui, cara, é o seguinte, a gente vai ter que ir batendo nele até o topor subir. E pro topor subir nós temos que atirar um canhão na cabeça dele, cara. Tem que ser na cabeça, tá? Vamos começar, hein? Vamos começar essa doma. É o seguinte, como eu falei, tem que ser na cabeça. Tá ficando de noite, mano. Agora, 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 vai! Boa! Moleque! Isso! Aí dá uns segundinhos. Vamos mais um, vamos mais um. Peraí, tem que posicionar. Bora! Aê, garoto! Isso! Boa! Vamos ver como é que tá o topor. Olha lá, ó. 1.451 de 25.000. Ou seja, vai demorar um pouquinho, mas a gente vai conseguir. Ah, que mentira. Olha, na cara dele não pegou. Boa! 2.925.000. 10%. Mais de 10%. Agora, ele escondeu a cabeça. Olha isso. Como é que você vai atirar com o bicho que esconde a cabeça? O fiel crachô, vou tentar atirar nele sozinho. É difícil domar solo, mas tem como, tá? O problema de domar solo é que você tem que descer, catar e atirar. Tem que catar as bolas, as balas, acabou as balas. Ah, tá tudo com ele. Boa! O meu topor. Pô, ele tá parado em 5.000. Tem um tempão já, mano. É muito bugado, cara. Tem que acertar. Mesmo quando você acerta bem na cabeça, ainda assim ele fica difícil. Aqui nessa floresta tá muito mais difícil, cara. Muito mais difícil de poder acertar ele, mano. Bora, tá na mira. Boa! Vamos ver se contou, né? Ficou com 1.800 aí. Uh, ele abaixou na hora, mano. Caraca, que desvio. Eu não sei se assim... Se não me engano, assim não conta. É só quando ele dá aquela jogada de cabeça, assim, ó. Faz efeito. Olha o que nós achamos, cara. Um titano iri. Não é isso que nós estamos domando. A gente tá domando titano normal. Que coisa linda, cara. Boa, boa. Foi, foi, foi. Caiu. Ah, moleque. É agora. Agora é só pegar e ir pra cela. Rápido, 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 rápido. Boa, malandro. Caraca, mano. Que isso, cara. Quantos podem dizer que já domaram um titano na sua vida, hein? Quantos? Olha isso. Olha esse bicho é o imponente. Nossa, cara. Ele destrói tudo, tá? A gente já testou. E ele destrói muita, mas muita, mas muita coisa, cara. Você pode pegar ele, se você estiver jogando PVP principalmente, né? Você pode pegar ele e raidar uma base inteira. Não que vai dar muito certo, porque ele é muito grande, ele fica preso, ele trava e tal. Mas ele quebra muita coisa e muito rápido, porque ele dá dano em área. Tem um vídeo que nós testamos o dano dele. É um vídeo antigo, mas tá aí no canal pra você ver também. Olha isso, cara. Que isso, mano. Vamos ver os status dele, tá? Abriu aqui, ó. 23 mil de vida, só que ele só tá com 150 mil. Não, 230 mil de vida, só que ele só tá com 150 mil. 2 mil de estamina, beleza. Já tá subindo, oxigênio, comida também tranquilo. Peso, 50 mil de peso, cara. 100 de dano, dano padrão ali. E velocidade também, tem de movimento. Dá pra pôr colar nele? Nossa, cara. Olha o colar desse bicho, mano. Vamos pegar no modo câmera. Eu não consigo dar zoom na câmera. Eu só consigo ficar de lado. Peraí que eu vou ter que desmontar dele. Aê, agora sim. Ó o bichão, ó. Eita, lasqueira. Olha isso. Eu nem consigo chegar perto da cabeça dele, cara. Porque é muito grande. Deixa eu andar mais aqui pra frente. Aê, garoto. Coisa fofa. E aí, coisa fofa. Como é que você tá? Tranquilo, é? Agora você tá domado, mano. Você já domou um titano, cara? Comenta aqui se você já domou um bicho desse ou se você quer domar, tá? Vale lembrar que aqui eu tô jogando nos meus servidores de Ark Mobile. Se você quiser vir jogar com a gente, entra nos grupos do Zap. Acessa lá. EuSouAndroid.com barra links. Clica lá pra você entrar nos grupos do Zap. Você vai conversar ali com o bot. Ele vai pegar seu nome e seu e-mail. E logo em seguida, você já vai ter acesso aos grupos do Zap exclusivo. Se você quiser apoiar o meu trabalho, você é muito bem-vindo a fazer o VIP. A partir do VIP Bronze, dentro dos meus servidores, você já começa com o Level Kit. E dependendo do VIP que você pegar do nível, você me ajuda muito aqui também. E já ganha até dinossauros. Criaturas enormes e fortes pra você começar muito bem no jogo, cara. Olha isso aqui. Nossa, que coisa linda, cara. Olha essa cena cinematográfica pra vocês. Essa aqui merece ser até a capa do vídeo, hein? Caraca, inacreditável domar essa criatura. Agora que nós domamos ela, a gente vai fazer o seguinte. O Fiel, que é o nosso ABM aqui, que me ajudou nessa empreitada gigantesca. Ele vai construir uma base aqui em cima, cara. E eu vou filmar ele fazendo essa base. Você quer ver essa base? Dá o like nesse vídeo, mano. Pra essa base ficar pronta e você ver ela, uma base em cima do Titano, dentro do Arc Mobile. E eu vou te mostrar a base sendo feita em cima do Titano agora. Mas antes, eu preciso te falar de uma coisa que chegou aqui em casa. Olha isso aqui. O multiprocessador da Filco, que eu comprei aproveitando, adivinha o quê? Cashback da Cuponomia. O Cuponomia é um site, eles têm aplicativo também, que você pode comprar com desconto e cashback direto na sua carteira Cuponomia dos maiores varejistas do Brasil e até mesmo internacionais. Acumulando cashback a partir de 20 reais, você já consegue sacar no Pix sem nenhuma taxa. E indo pelo link que tá aqui na descrição e fazendo o seu cadastro, você já garante 5 reais na sua carteira Cuponomia. Quando eu comprei esse multiprocessador, eu tive um cashback de 21 reais e 30 centavos. Tá aparecendo aí na tela pra vocês verem. Então, eu faço a propaganda da Cuponomia e eu uso também. Vai comprar qualquer coisa? Vai no Cuponomia primeiro. E aproveita porque eles estão com várias ofertas de Black Friday. E claro, eles têm parceria com o site da Nuvem. Então, se você for comprar jogos pra computador, Xbox, Playstation, vai pela Cuponomia no site da Nuvem e garante o seu desconto também. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL